Primeiro CQC de 2009 ao vivo na Band. E agora nós vamos com outro quadro novo, senhoras e senhores. O programa vai até as duas da manhã hoje. Esse programa de hoje tem mais assunto que o da Atena em dia de chacina, viu? Vai longe, vai longe. Mais um quadro novo do CQC, se chama Controle de Qualidade. Você acha que os políticos te representam bem, Marco Luque? Olha, o José Eduardo Cardoso, ele me representa muito bem. José Eduardo Cardoso, deputado. Exato mesmo, porque ele dá uma escovada na Manuela D'Ávila. Era o que eu faria, pô. Peraí, peraí, tirando isso, vocês acham que os políticos são bem informados? Os parlamentares são bem informados? Tem que ser, é a função deles se informar. O CQC resolveu fazer um Controle de Qualidade. Pegamos os jornais do dia, os jornais da semana, fomos até o Congresso Nacional conferir, fazer um Controle de Qualidade, ver até que ponto os deputados estão a par das notícias que eles comentam o tempo todo, que eles falam o tempo todo, que é importante, isso é importante. E aí, o que aconteceu? Nós vamos ver o que aconteceu. Olha, foi constrangedor. Vocês vão ver o que aconteceu agora. Danilo Gentili, o fiscal da Bandália Nacional e o Controle de Qualidade do Congresso Nacional. Olha. Para governar um país, criar e aprovar leis é preciso estar, no mínimo, bem informado. Afinal, são eles os políticos que tomam decisões que afetam as nossas vidas todos os dias. Mas isso é notícia velha. Acho que todo mundo já sabia disso. Os políticos precisam estar bem informados? É uma obrigação deles estarem bem informados, o que está acontecendo no mundo e no país. Você acha que o político brasileiro é bem informado? Não. Não sou informado e a maioria deles, eu acredito, nem quero nem falar. Eu acho que ele é bem informado. Não. Nem a população, nem os políticos, nem a nação. Você acha que ele deveria ser? Claro. Por quê? A gente não tem que ser. Será que os nossos políticos leem jornais? Será que eles têm informações suficientes para interpretar os fatos relevantes que acontecem ao seu redor? Eu espero que sim. E você? Obama está sendo criticado internamente por tentar fechar a base que George Bush usava para prender e interrogar suspeitos por hoje. Essa base fica em Guantanamo, Cuba. Mas será que os políticos brasileiros sabem disso? O que o senhor acha que um político, para poder executar o seu trabalho de forma mais eficaz, precisa estar bem informado? Claro. Quem está aqui na área federal está cuidando das coisas do Brasil e das coisas do Brasil com o exterior, evidentemente. O que o senhor acha dessa notícia aqui? Sob críticas, Obama defende decisão de fechar Guantanamo. Eu acho importante que ele faça isso. É um avanço da democracia. Ele pode transferir a base Guantanamo para o Brasil, porque há aqui gente pedindo refúgio. Ele está correto porque não adianta apenas a força. Geográficamente, Guantanamo está na contramão da história do povo americano. E Guantanamo, o senhor sabe onde fica? Lógico que eu sei onde fica. Não entendi a pergunta. Para quem está em casa e não sabe onde fica Guantanamo, onde fica? É, esse é um estado que nós sabíamos que é difícil essa explicação. Você é muito talentoso para não saber onde fica Guantanamo. E o senhor sabe? Mas claro que eu sei. E onde fica? Eu acho que você que não sabe. É uma questão de pegar os livros e pesquisar e evidentemente saber onde é que fica, né? Geograficamente, sabe onde fica Guantanamo? Mas claro que eu sei onde fica Guantanamo. Agora, se você quiser aula de geografia, eu lhe dou uma aula de geografia. Professor, onde fica Guantanamo? Meu aluno, eu já te expliquei 500 vezes onde fica Guantanamo. Você não sabe? Eu estou decepcionado com você. E onde é que fica? Nos Estados Unidos, evidentemente, né? Uma ilha de Cuba. Porque é lá em Cuba mesmo. Obrigado. Olha só essa agora. A Itália está acusando o Brasil de violar a Convenção de Genebra por refugiar o terrorista italiano Batiste. Mas o que é a Convenção de Genebra? Com certeza, qualquer político sabe disso. O senhor está sempre me informando. Sempre. O que o senhor acha desse caso onde a Itália está acusando o Brasil de violar a Convenção de Genebra por dar refúgio ao Batiste, o terrorista? Eu acredito que o Brasil nunca teve intenção de violar nenhuma convenção e nenhum tratado. Você acha que o Brasil não está violando a Convenção de Genebra? Não, não acho. E o que é a Convenção de Genebra? Eu ainda não li sobre isso aqui. Não sabe, né? Não sabe. Nhe, nhe, nhe. Não sabe. Não sabe. Nhe, nhe. Nhe, nhe. Para quem está em casa e não sabe o que é a Convenção de Genebra, explica. Bom, a Convenção de Genebra é uma convenção que já foi, nós estamos trabalhando nela há muitos anos. Ela é originária da Suíça, né? E a Suíça é hoje a sede de Genebra. E onde tem a participação de todos os países, né? É uma aliança que foi feita há muitos anos, a Convenção de Genebra, ela foi feita na década de 60. E a participação de todos os países para decidir coisas importantes do universo, do mundo, né? Correto? É correto? Não. É isso que você queria saber? É, obrigado. Está todo mundo falando disso, hein? O Brasil ajudou aí a Colômbia no importante resgate. Ele ajudou a libertar um ex-governador colombiano das garras das FARC. Mas o que quer dizer FARC? Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Quem não souber disso? Não é aquela facção política lá da Venezuela? Ou da Colômbia? Não sei. É da Venezuela ou da Colômbia? Eu não sei. Aí agora você já me deixou em dificuldade. O que significa FARC? Olha. Todo mundo sabe o que significam as FARCs, né? Força antirevolucionária colombiana. Um negócio mais ou menos isso ou quase isso. É um exército que é contra a revolução? Não sei. O Brasil está fazendo tudo o que pode para driblar as barreiras que o governo argentino está colocando em seu mercado para proteger a economia deles dos nossos produtos. Isso se chama protecionismo, mas quem aqui sabe o que é isso? O que o senhor acha dos empresários argentinos que estão pressionando a presidente da Argentina a continuar com o protecionismo? Eu acho que o Brasil é maravilhoso. O que o senhor acha? O senhor acha engraçado o protecionismo? Você quer ser um abraço, vocês são maravilhosos. Agora, agora, não, não, vou responder a pergunta. Não sei o que é protecionismo. E o que que é? O que o senhor acha do protecionismo argentino? Eu acho que vocês são maravilhosos. O que que é protecionismo? É uma coisa assim, tipo, mortalidade infantil, que no Brasil, graças a Deus, a gente está vencendo. Lá em Vitória da Conquista a gente venceu. É isso aí. No resto do Brasil. Qual é o dicionário que o senhor anda lendo? Olha, eu fui acidentado por um Aurélio. Olha lá, hein? A Arábia Saudita quer reabilitar terroristas com um programa que foi apelidado de Bolsa Jihad. Depois do 11 de setembro, quem não souber o que é Jihad? Eles estão fazendo um Bolsa Jihad, que é um programa para reabilitar terroristas. O que que o senhor acha disso? Reabilitar terroristas? Acho um terror isso aí. O senhor sabe o que é Jihad? Não, não sei. O que significa Jihad? Não. Veja, Jihad, ela... Do ponto de vista conceitual, ela tem muito um vínculo religioso. Do ponto de vista da política, do ponto de vista do enfrentamento, do ponto de vista... Do ponto de vista de tudo aquilo. Será que foi o cara do Jihad que passou ali? Não, pode ter sido, né? Pode ter sido. O Jihad está simpático. Ai, meu Deus. Olha. O que eu fico louco é o seguinte, o cara acha que a gente não sabe que eles não sabem, né? Aí começa a dar um Jihad, veja bem, do ponto de vista do... Ponto de vista do... Tá vendo? E depois eles falam de mim. Vendo essa... É verdade, é verdade. Parece um congresso cheio de Marco Luque. Você é impressionante? Não, antes fosse... Tudo chutadinho. Agora, eu anotei uma frase, a Suíça é hoje a sede de Genebra. É isso? Isso, Emmanuel. Isso, Emmanuel. É lá que eles fabricam gengibre. Isso. Eu vou passar a noite pensando. A gente olha essa matéria aí, a gente vê que tem um outro sentido da palavra.